Oi gente, voltei. Vou fazer um lanchinho rápido, delicioso para o café da manhã que é tudo de bom. Coloquei aqui um ovo, uma pitadinha de sal. Lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Acrescentei 4 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada, aquela que já vem molhadinha. Vou misturar bem. Agora vou acrescentar 3 colheres de sopa de mussarela ralada. Se vocês preferirem, pode usar o queijo parmesão, tá? Vou acrescentar aqui meia colherzinha de chá de fermento em pó. Vou misturar bem. Vou colocar nessa frigideira, untei com um pouco de manteiga, vou levar no fogo bem baixinho, naquela chama quase apagando e vou abafar. Quando estiver no ponto de virar, eu mostro para vocês. Olha só gente, quando tá sequinho por cima e douradinho por baixo, tá na hora de virar. Vou abafar novamente e já volto com ele prontinho. Ficou prontinho, vou colocar aqui no prato. Vou cortar aqui no meio para vocês verem como fica. Olha isso gente, que delícia. Vou pegar aqui um pedacinho para vocês verem melhor. Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.